Zé Tamborzeiro Zé Tamborzeiro Quem é bamba vai pro samba Vai pro samba, chegou agora Entra na roda e não bambera Vai pro samba, chegou agora O samba chegou agora Vai pro samba, chegou agora O samba chegou agora Vai pro samba, chegou agora Olha, olha a lua cheia Olha como uma clareia Lê lê Eu vou chamar Zé Tamborzeiro Que o samba chegou agora Chegou agora É que o samba chegou agora É que o samba chegou agora O samba chegou agora É que o samba chegou agora Meu mestre Martinho da Vila Chega mais É que o samba chegou agora É que o samba chegou agora É que o samba chegou agora Ih, já não vou mais embora É que o samba chegou agora Eu vou pra roça, levo a faca É que o samba chegou agora Corta a jaca pra ela dançar É que o samba chegou agora E a barriga do meu bem É que o samba chegou agora É, quem me faz trabalhar É que o samba chegou agora O samba chegou agora É que o samba chegou agora Até o romper da aurora É que o samba chegou agora Quem é de chorar não chora É que o samba chegou agora Se eu não cantar ela me implora É que o samba chegou agora Essa nega me adora Temeta de seu carola O candee era um quilombola E batia na caçarola E dedilhava na viola Em menos de uma hora O samba chegou agora Tomava remédio da flora O samba chegou agora E receitou foi dona Aurora O samba chegou agora Amiga da minha senhora O samba chegou agora O samba chegou agora O samba chegou agora Que saudade do candee O samba chegou agora Que tinha um samba na veia O samba chegou agora Ainda é luz que clareia O samba chegou agora Que está presente até na lua cheia O samba chegou agora Bamba não bambeia O samba chegou agora